Caralho! Drante um óph! Tu for quem na buceta? Vem futei 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 fute earth Tem jogo, 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 tem joggando a bunde encostando no meu peru Passo, 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 pirnel Vem que, vem que, vem que, vem que, vem que, vem que, vem Pra arrastar ela Menino partner Plutum contribui Não tem essa de treta Pode pôr quem na buceta Vem fuder 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 Tem jogo, tem jogo, tem jogo, tem jogo, tem joCAR na bunda E encostando no meu peru Passo, 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 passo Pirnel Vem que vem, que vem, que vem, que vem, que vem Do arrasta ela Do arrasta ela Obrigado.